Fala aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal, um vídeo de comprinhas que eu fiz na Shopee. Aqui é uma caixa grande que chegou. Tá vendo? Uma coisa que eu estava precisando aqui, né? Pra casa. Vou abrir aqui já. Vou mostrar pra vocês o que é, pessoal. Então, é um filtro. Aqui ele é inox, é plástico. E é de barro dentro, tá vendo? Depois eu vou estar fazendo uma resenha pra vocês verem. Vou mostrar os detalhes dele, tá? E vou botar na descrição do vídeo também, pra quem estiver interessado, o link lá da loja, do vendedor, tá? Caso quem quiser dar uma olhada lá na Shopee, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixe o like aí, comente, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo.